A CIDADE NO BRASIL Isto é reduzido, reduzido, reduzido. É bastante pequenino. Nós gostamos muito de dar mais. Isto é o que lhe dá sempre mais. Isto é simples, é simples. Pernim, isto está péssimo, não está? Está horrível. Horrível. Tereza, o que é que anda para aí a inventar? Um, dois, três e podem tirar a venda. When she wants plenty, she gets plenty. When she wants plenty, she gets plenty. She gets plenty more. Olá, bem-vindo ao querido Mudeia Casa. Estamos prontos? Venha daí. Superação. Se há palavra que já nos acostumámos a ouvir, é esta mesmo. E é esta também que dá um mote ao nosso programa de hoje. Mas antes de conhecermos a história desta semana, vamos ver como é que os nossos candidatos reagiram quando aqui o querido lhes disse que ia mudar a casa deles. Olá, Rita. é oficial mesmo, não é? É oficial mesmo. Ah, como eu gosto de fazer estas surpresas, hein? Bom, está na altura de cumprirmos a nossa promessa. Até porque a nossa candidata, a Rita, já está à nossa espera e é ela quem nos vai contar a história de hoje. O que é a candidata? A candidata é porque tivemos um infortunio na nossa vida, portanto, em outubro o Diogo teve um acidente grave a praticar bodyboard, que era a maior paixão dele, além do bricolage, que ele gosta muito dessas coisas. Mas gostava muito de praticar bodyboard, era uma das grandes paixões da vida dele e infelizmente foi assim que ele teve o acidente. Estava a deixar uma onda e a onda deve ter feito ali um desnível e bati com a cabeça na areia. Entretanto, afoguei-me e tive a sorte de me terem resgatado. E pronto, depois fui para o hospital e tive três semanas imóvel. Tive uma tetrapalagia, tenho uma tetrapalagia irreversível, não foi completa e estou em recuperação. Portanto, nós candidatámos com o quarto da Carolina, que é a nossa filha, que no meio disto tudo sofreu horrores, não tendo o pai muitos meses, semanas, meses, depois não podia ir ao hospital. Portanto, faltava-lhe ali a presença do pai. Foi muito complicado para mim gerir isso tudo e também foi no sentido de lhe dar um ano e meio a ela e um miminho porque ela merece. E também porque era no quarto da Carolina que nós tínhamos um projeto que era onde o Diogo ia fazer aqui aos bocadinhos, à medida que fosse conseguindo. E pronto, e com isto tudo ficou parado, estagnado esse projeto. Tínhamos idealizado fazer um ropeiro para a Carolina porque temos casacos aqui, que por acaso são meus, mas porque o nosso quarto também não tem de estar a remação, portanto, acabámos por pôr aqui a opção. Este ropeiro é super antigo, já era do avô do Diogo, portanto, pintámos, remediámos para ficar mais clean, mas pronto, mas é super antigo para um quarto de uma criança. Este pavimento também acho que já é do século passado, já não lembra a ninguém e se levasse um showzinho novo, de certeza que a Carolina ia adorar. As janelas também são super antigas, esta castilharia, isolamento praticamente zero, frio, calor, barulhos, precisa de umas janelas novas. Estamos muito contentes de vocês estarem aqui, acho que vão conseguir dar aqui um refresh ao quarto da Carolina, vai nos dar muito ânimo, de certeza absoluta, porque estamos a precisar de uma reviravolta positiva na nossa vida, para ver se conseguimos novamente ganhar aquele sorriso na cara. E tenho a certeza que vocês vão conseguir isso, porque o que vocês conseguem melhor é pôr sorrisos nas caras das pessoas e de todas as famílias que vocês ajudam. Desejo um ótimo trabalho e tenho a certeza que o projeto vai correr muito bem. O que é que é que se passa contigo? Até porque podemos sentar porquê? Olha para o espaço que estás à tua volta, deixem-me só aqui conversar com a Teresa e eu já vos mando entrar. Agora é só uma conversa comigo e com a Teresa. Pois admira-se que vai tirar tudo a divisão sozinho. Oh, Teresa. A verdade é essa, é que é o quarto da nossa Carolina, filha do nosso casal que se candidata, mas isto é reduzido, reduzido, reduzido. É bastante, pequenino. Mas há aqui uma história por trás que é gigante e que é aquela história que possivelmente não imagina, mas que acontece muitas vezes. É verdade. Então, esta família merece muito, muito esta remodelação, este quarto. O Diogo e a Rita são um casal, tiveram uma filha, a Carolina, e o Diogo é surfista, bodyboard e teve um acidente há uns anos muito grave. Ele ficou tretaplégico, reversível, ou seja, as coisas estão a melhorar para o Diogo. O Diogo teve um acidente bastante grande na praia, afogou-se, foi salvo, foi aqui na parte da coluna e, portanto, desapareceu durante uns tempos cá de casa. Portanto, a Carolina ficou sem pai porque ele teve que ser tratado, esteve em hospitais, esteve em reabilitação. A parte motora está a recuperar, mas, mesmo assim, tem muitas limitações. E, portanto, viemos aqui ajudá-lo, porque o sonho dele, e como podes ver, há aqui muita bricolagem nesta casa. Eu devia dizer-te isso, deve ser super difícil para alguém, de repente, isto acontecer na vida. Ainda por cima, no nosso Diogo, que tinha aqui alguma mão para a coisa a nível bricolagem, não é? Exatamente. Era uma pessoa ativa, um homem ativo. E vê se aqui em casa sente-se isso. E a grande frustração dele é que ele gostava muito de dar um quarto à filha. E, com este acidente, está muito limitado. Portanto, tem muito pouca sensibilidade nos braços, na parte de cima do corpo. Portanto, ele, felizmente, não está tão grave como poderia estar, mas está limitado para fazer uma remodelação. Portanto, é este o nosso objetivo. É este o nosso objetivo. A nossa missão. Quarta Carolina, parece-me muito bem. Não há, assim, tanto trabalho, pelo que eu entendo, mas... Isso não é bem assim. Pode haver muito trabalho, mas há sempre... A divisão é pequenina. Portanto, mesmo assim, não tens tanto trabalho. Mas, é assim, como sabes, nós gostamos muito de dar mais. E, portanto, para mim fez todo o sentido... Espera, 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 espera. O dar mais... Oh, 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 Cardinhos! Pessoal, dar mais é convidado. Não, não. Agora já que vemos todos. Dar mais. Isto é o menino. Dar mais, para mim... Isto é sinos, é sinos. É sinos. E eu quero saber o que é que se passa aqui. Eu tenho, Carlos. Eu digo, eu digo. Ó, meninos. Esta divisão é pequenina. Isto é muito pouco para nós. É super pequena. É super pequena. E, portanto, vamos fazer o quarto da Carolina, mas... Vamos fazer o quarto do casal. É já aqui ao lado. Eu tinha esperitado que está mesmo ao lado, Carlos. Olha, mas eu tenho uma boa notícia. É mais à base da decoração. É dar ali um refresh ao quarto que merecem e que... É mesmo aqui ao lado. Não custa nada. Nem têm que subir, nem descer a escada. É já ao lado. Só decoração para mim está perfeito. Olha, sempre só decoração. Se é só decoração, nós damos decoração. Exato. Exato. Foi bonito. Boa. Então vá, retirar tudo dos dois quartos. Bora! Mais uma história, no querido, que nos deixa a todos com o coração nas mãos. Literalmente. Porque é pensarmos e refletirmos sobre aquilo que pode mudar na nossa vida quando menos esperamos. E, de repente, o inesperado torna-se mesmo certo e acontece quando menos esperamos mais uma vez. Este foi o caso aqui que aconteceu ao nosso Diogo. De um dia para o outro a vida mudou e todos os objetivos, todos os planos que ele tinha, ainda por cima, um amante da bricolagem, um bricoleiro, aqui com vontade de dar um quarto novo à filha Carolina, cai por água abaixo, obviamente, e é aqui que entra o querido Mudeia Casa. E aqui estamos nós para dar a esta família não só o quarto à Carolina, mas claro, quando se candidatam ao querido Mudeia Casa, saem-se sempre a ganhar mais um quarto. O quarto também para o casal, para a nossa Rita e para o nosso Diogo, pois só assim faz sentido. A nível de projeto destes quartos, basicamente é muita decoração, conforto e organização. Os candidatos queriam muito dar um quarto confortável à Carolina. Esse era o grande objetivo do Diogo, era aquilo que ele queria fazer e, portanto, eles deram aqui algumas pistas e disseram também que a Carolina, neste momento, pela fase de vida que está a passar, não gosta de estar no quarto. Portanto, aqui o Mudeia é conforto, aconchego, acolhedor e, portanto, a decoração vai sair muito à volta de cores quentes e um espaço bastante acolhedor para a Carolina, com o espaço de organização, de arrumação dela. No quarto dos pais, não vou alterar os layouts, não há grande alteração de layout. Acima de tudo é conforto, pequenos apontamentos de cores e muita organização do espaço é o que eu pretendo aqui para o quarto dos pais. João, vamos ver se a Teresa aprendeu alguma coisa. Teresa, o que é que está a fazer aí com os cabidos? Estes cabidos estão velhos, estão estragados e, como é óbvio, aqui no Querido, a sustentabilidade está sempre em cima. Portanto, vamos colocar estes cabidos de metal e de plástico no saco amarelo e o Carlitos é que vai pôr num ecoponte lá em baixo. E qualquer rua, a gente tem um ecoponte este a chegar lá e meter. Isso. Ohhhh! Também já aprendeste? Olha! Mais tempo! Espera aí, tens aqui mais uns quantos da nossa Carolina. Assim, aproveita, vai tudo uma vez. Bom, uma vez que vocês já aprenderam, ainda mais, então eu agora vou ao ecoponte. É um ecoponte. É um ecoponte. É um ecoponte. Não é uma grande viagem, está em todo o lado. Está aí. Há viadas que eu já lá vi um e vou lá meter. Então, claro. Então, continuam a tirar as coisas... Vai e volta! Mais voltas! Você entra lá? Você entra? Para aqui, para aqui. Quarto para o quarto. É generoso, não é? É grande. Os móveis eram muito pesados e agora parece que eu tenho um quarto bastante grande. Este já está vazio, o outro já está vazio e agora o que é que vamos fazer aqui como primeira tarefa? Então, como pode ver aqui estas paredes são areadas, são rugosas, não é? Portanto, dá para pôr tinta, sim, mas não dá para pôr papéis de paredes. Não, não dá não. E como nós gostamos de papéis de paredes, precisamos de outra coisa para colocar papel de paredes. Está a servir? Então, mas é simples. Podíamos pôr no quarto todo, mas eu fui muito carida e não vamos pôr no quarto todo. E portanto, vamos pôr nas paredes principais esse cartomado para depois podermos aplicar os papéis de paredes. Portanto, neste quarto é nesta parede a parede principal, é nas paredes onde levam as camas, toda a parede, ok? Sim, ok. E no outro quarto, quem entra do lado esquerdo, a parede principal, vamos pôr gesso cartonado. Portanto, é uma situação de vão focar as cabeceiras, não é? Certo. Quando cheguei cá, reparei logo nestas paredes regosas, que são muito limitativas. Portanto, já não se usa tanto nestas paredes. E claro que quando pensamos em colocar papel de parede, é uma limitação. Portanto, foi mesmo importante colocares esse cartonado. Era ótimo ter que posto em todas as paredes, mas isso não é possível. E portanto, colocámos apenas nas paredes onde vamos colocar papel. E pronto, e foi colocar, aplicar, barrar, para agora colocar um primário e depois papéis. A nível logística, esta candidatura é pacífica. Nós temos um bom espaço exterior, é uma moradia térrea, apesar dos quartos serem no piso superior. Tivemos que levar através da janela as chapas desse cartonado, que são grandes, 2 metros e meio. Vamos focar duas paredes. Vamos usar um prego líquido e depois, com tapetes, fixalados à parede, e depois barramos e, a seguir, damos primário para ser aplicado papel de parede. Dói-me a lar, dói-me a lar, dói-me a electric. Perninho, está péssimo, não está? Está horrível. Está horrível. Tem dificuldades em fechar e quando fecha eu ponho assim a mão, é uma coisa de me dar louca. Vamos trocar, não é? Esta vamos trocar? Não. Vamos retirar. Vamos retirar, não vale a pena. Já percebeu que nós vamos fazer aqui a varanda ou ainda não percebeu? Oh, Teresa, nós tiramos tudo ali dentro. Agora se vai fazer ou não, não sei. Vamos fazer aqui um espaço de organização. Não chega ao quarto que está aqui para arrumação. Portanto, vamos aproveitar esta varanda fechada que já estava para arrumação. Ok. E vamos continuar a dar-lhe arrumação por aí. Bom, então esta vamos retirar todas. E as portadas? Então, as portadas vamos tirar também. Ok. Não faz sentido manter. Vamos aqui fazer o prolongamento do quarto dos pais. Portanto, vamos retirar esta janela. Não tem qualquer função. A Eurocachito vai nos ajudar. A única coisa que temos que fazer é arrematar depois. Ok? Sim. E lá fora. Lá fora. Lá fora. Esta sim, vamos trocá-la. Ok? Está muito velha. Vidros batidos. Nem há o que está a ver. É impossível. Não. E não vai dar o conforto que eu quero para dentro do quarto. Portanto, tem que ser substituída. Vamos pôr um cachilho totalmente renovado, com um isolamento próprio para o quarto. Gostilho batente. Vamos pôr por dentro branco, por fora castanho, que é a cor da fachada da casa. E vamos colocar as torres. Porque se não, não íamos dar como tiramos as portadas. Vamos ter que pôr os torres, claro. Muito bom. Então quer dizer que esta caixaria que está aí vai sair toda. Toda. Por isso é que esta tem que ser uma caixaria como deve ser. Em PVC, vidros duplos, vidros termos que estão mais. Certo. Claro que faz sentido. Se tira esta, tem que pôr esta em condições, não é? E esta já não serve para nada. O que eu fico aqui a fazer? Não, eu não fico a fazer nada. O trezento e o quarto da carruina. Também. Vamos trocar, claro. Óbvio. Vamos colocar uma janela nova também. Oscilou batente, branca por dentro, castanha por fora, vidros duplos. Ótima. E estamos à espera de quê? Nada. Só chamar eurocachiche. Então bora, bora. A nível de cachileria, esta casa tem uns cachichos muito antigos e muito velhos. Portanto é um cachigo que se usava antigamente. Folhas simples, de alumínio, do correr, tem o seu desgaste. Tanto o frio como o calor, entra pela calha. Nota-se perfeitamente isso. Se a gente puser a mão, notamos perfeitamente aquela corrente de ar. Portanto, é extremamente necessário alterar ou mudar esta cacharia por uma nova. No quarto dos pais, para mim era óbvio prolongar o quarto para a varanda. E prolongando o quarto para a varanda, tinha que arranjar uma solução para os cachilhos. Portanto, tanto para os cachilhos, como para a luz que entrava para o quarto. Portanto, por isso foi importantíssimo trocar os cachilhos para uma cachilharia mais resistente, mais robusta. Estamos perto do mar, que ajude na parte acústica e na parte térmica. Colocar estores. Para eu conseguir retirar os cachilhos interiores, tinha que colocar estores nesta solução da varanda exterior. E depois também trocar o quarto da Carolina, como é óbvio. Vai ficar o quarto muito mais confortável só de substituir o cachilho. Teresa, o que é que anda para aí a inventar? Então, estou-vos a poupar trabalho. Estou aqui a adiantar o vosso trabalho. Estou aqui a testar as tintas. O que é que acha? É bonito ou não é bonito? A cor é bonita, mas é um tom muito forte, não? Não faz mal. Não? Não, é para ter um quarto alegre e bem disposto. É o que nós queremos. Mas isto é para fazer o que é ao fim ao cabo. Digam-me lá. Então vá, vamos lá. Isto realmente eu devia ter postos esse cartonado em todo o lado. Que isto com esta parede dá-me mais trabalho. Legal. Não, isto com... Se é para me dar as paredes com este tom, um rolo com bastante pelo é perfeito para esta tintareada. Então vá, não vai ser todas as paredes com esta cor, senão aí é que ficava um bocadinho cansativo. Portanto, quarto, base dos dois quartos. Branco? Sim. Tentos brancos, paredes brancas, tudo branco? Ah, está bom. Então quer dizer, nós vamos usar a tinta da Rabia Black Eclinian Go. De facto, é espetacular. Tem um ligeiro brilho e para estas zonas é de facto muito bom. Vai cobrir isto perfeitamente. Ok. Mas antes disto, temos aqui o opaco de duas, que é o nosso primário. Ou seja, antes de darmos a tinta, vamos aplicar o primário. Ok. E aqui estamos resolvidos. Pronto, então vamos depois colocar este verde, que é um pequeno apontamento aqui no quarto da Carolina. É só neste? É só neste. O outro é todo branco. Sim, o outro é todo branco. Portanto, aqui vamos fazer um lambrinho, uma faixa ou um lambrinho toda à volta do quarto, apanhando também a porta, ok? Assim, mais ou menos à altura do parapeito da janela, fica tudo alinhado, excepto naquela parede que pusemos hoje esse cartonado. Aí não vale a pena. Pois ali é que já andamos a barrar e depois vamos fazer um barramento de lixar, aplicamos o primário na mesma, ao lado de pôr o papel de parede. Eu também trouxe ali uma outra lata de verniz, que é Transcolor, o Aqua, da Rabia Laca. Aquilo é 3 em 1. É. Fácil de aplicar, resistente à luz de violetas e resistente à água. Pronto. É para uma bricológica que eu não vou revelar. Interessa. Também sei que vai pintar madeiras, porque temos ali o primário, uma subcapa a querer de campais madeiras e temos o robidouro também, que é branco, azul, verde, castanho. Branco, branco, branco. Tudo branco. Portas do quarto dos pais, branca. Sim. O armário já existente do quarto dos pais, branco. Sim. E depois a porta aqui do quarto da Carolina, branca em cima, mas depois temos a faixa verde. Aí acompanhamos com a faixa. Não, não me acompanho. Estou contente da pintura. Começaram já a chamar o Darmar e o Caio já começaram a pintar. Está bem? Bora. No quarto da Carolina, a base é branca e verde. Portanto, eu quis trazer aqui um bocadinho de verde, de natureza, cores alegres, acima de tudo cores alegres. Eles não queriam um quarto muito morto. Um quarto intemporal que crescesse aqui agora um bocadinho com ela e depois a grande parede da cama, que é assim o principal do projeto, que tem assim a brincadeira do quarto. No quarto dos pais, fui mais pelos tons azuis, puxar aqui também um bocadinho o mar ligado aqui ao bodyboard e ao mar que está presente nesta família e portanto foi assim a base branca com os apontamentos de azuis e areia para remeter aqui um bocadinho à praia, que faz todo sentido aqui com esta família. Olá, eu sou a Fátima Santos. Candidatei-me ao querido em 2020 com uma cozinha antiga, uma cozinha de campo e tive a sorte de ser contemplada. Agora, neste momento, tenho uma cozinha nova, moderna, muito mais prática e estou muito contente. Já era na altura uma grande fã dos queridos e agora ainda sou mais. Continuo a ser, é claro. Portanto, sei que eles vão fazer 20 anos de aniversário. Estou aqui para lhes desejar as maiores felicidades. Muitos parabéns para toda a equipa, que são todos espetaculares e que se prolonguem estes anos por muito mais e que façam muito mais pessoas felizes. Segundo dia, cá estamos nós na casa da Rita, do Diogo e também na Carolina, obviamente. Tínhamos aqui o desafio. O primeiro desafio do dia era ali o quarto da Carolina e o primeiro desafio, não sei que vamos aqui para o querido Mudei a Casa. Vá, um quarto com dimensões pequenas, aparentemente seria algo fácil. Mas não, vamos lá então fazer o segundo quarto também. Segundo desafio deste nosso querido Mudei a Casa. O quarto para os pais, para a Rita e para o Diogo, porque merecem. E mais claro, varanda também. Varanda também. Venha ao que vier. Nós estamos cá no querido Mudei a Casa e encaramos isto sempre com um sorriso. Isto está tudo a correr muito bem. Mãe, tudo a trabalhar, espetacular. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Então, carlinhos, está bem adiantado? Então está, ou assim, ontem fizeram... Já viste a ver cor, conforto, chão, tinta. Ouça, eu vi lá em baixo tanto roupeio, tanto roupeio e lhe falei assim, vou começar a montá-los porque no quarto da Carolina não havia nada. Nadinha, certo. Nem móveis, nem roupeios, não havia nada. Nada, nada, nada. Portanto, fui ao Leroy Merlin buscar roupeiros, roupeiros, porque sei que você está a ver tanto roupeiro, não é? Exato. Então, vamos lá. Aqui no quarto da Carolina é o roupeiro maior, ok? É um roupeiro organizado para várias funções. Portanto, tem gavetas, tem prateleiras, tem vários varões. Portanto, também vi aqui algumas roupas dos pais aqui. Portanto, dá um bocadinho. Dá para a Carolina, dá para os pais e vai apanhar esta parede toda, ok? Portanto, tem dois, quatro, seis portas. É grande. É muito grande. Vai ganhar em altura também. Portanto, é bom porque vamos apanhar altura, também ganhamos mais arrumação. Portanto, tem aqui um roupeiro bastante grande, ok? Depois, não é só aqui, o roupeiro existente no quarto dos pais é curto para um casal. Ok. Portanto, já que a varanda pertence ao quarto, já que temos mais uma zona, o que é que eu fiz? Vamos buscar mais um roupeiro. E, portanto, já lá havia umas roupas no quarto dos pais, que era um varão, na zona da varanda tinha um varão com os casacos lá pendurados. Não faz sentido nenhum estar assim à mostra. Portanto, fui ali roubar a Merlante também buscar mais um roupeiro para a zona da varanda para ajudar também a arrumação no quarto dos pais. Portanto, com tanto roupeiro para montar, eu acho que vou arranjar duas equipas. Acho que ficamos dois deste lado e dois do outro para começar a fazer isso. Ainda bem que eu não fiz tudo no mesmo quarto. Assim conseguimos. Bom, agora vou chamar o resto da equipa para a gente começar a montar. Está bem. Estas duas divisões têm muita pouca arrumação. Um quarto é o roupeiro mínimo, já está embutido e no outro quarto não há absolutamente nada. Isso significa o quê? Significa que eles não conseguem arrumar absolutamente nada. E nós trouxemos do Rouen Merlin roupeiros, muito bons, que têm uma grande altura, são espaçosos e vamos aplicar, vamos montar os roupeiros e depois vamos distribuí-los pelos dois quartos. Para o quarto da filha e para o quarto deles. Inclusive é também na Marquise. Os roupeiros da Rouen Merlin vêm em kit, fáceis de montar. Uma pessoa só monta bem, duas montam excelente. Portanto, são robustos, resistentes e dão muita arrumação. Quarta Carolina. Então, eu gosto sempre de complicar um bocadinho, não é? Todos nós. Portanto, eu trouxe um painel. Portanto, é diferente, a aplicação é diferente. O Hélder tem que ter atenção agora a aplicar isto porque o painel já vem, são sete pedaços, ok? Em que já tem a ordem a que vai ser colocado. Ó Hélder, chega aqui, chega aqui que é para tu perceberes o que é que é. O Carlos, eu estava ali, estava ali a aplicar qualquer coisinha. Posso, Teresa? Com licença, este papel é aquele papel que vamos decidir, que vou decidir consigo, que a altura é como é, que quer começar. Não, não, não. Isto está bem com as medidas certas. A altura certinha? A altura certa. Não posso errar em nada? Não, não, não. Isto tem 3 metros e 10 por 2 metros e meio. Portanto, pode-se falhar. Nem um centímetro para cima e outro para baixo. Não, sobra um centímetro para cima e outro para baixo e acabou. Isto vai ser uma brincadeira certida. Acho que vocês vão ajudar. Não, não, eu não vou ajudar. Não, 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 não. Eu tenho uma brincolagem importantíssima. Tereza, agora nós temos uma brincolagem qualquer para fazer, não é? Eu tenho que escolher. Mas eu estava a brincar com vocês. Ha, ha, caíram, não é? Olha aqui. Nossa colinha da Vostick. Esta cola dá para todas as superfícies. Madeira, parede, paredes úmidas. E depois dela, cor-de-rosa porquê? Vou-lhe explicar. Já expliquei outra vez? Vou explicar outra vez. Esta vai para as extremidades. Estão a ver? Cor-de-rosa e distingue-nos as extremidades. É que também é preciso do nosso ajudo. Faz cola, faz tudo. Era só para explicar uma partida. Vamos deixar ela aplicar o papel e vamos lá então ao nosso brincolagem que temos amanhã para fazer aqui o sol. Não é nada, está bem? Está bom trabalho. Deixa. No quarto da Carolina achei bastante engraçado colocar um painel, um painel totalmente diferente, com várias figuras de animais, de pessoas, da casinha, da quinta, que é assim uma brincadeira e que vai ser a parede principal do espaço. E no quarto dos pais vamos colocar dois papéis. Um papel em mitad palhinha nas portas do roupeiro, que tem o tom do papel da cabeceira da cama, que eu fiz aqui uma brincadeira com o papel de parede e com a cabeceira da cama, que são o mesmo padrão, mas materiais diferentes. Portanto, a cabeceira em tecido e o papel em papel de parede, claro. No Mãos à Obra de hoje vamos construir Carlinhos. O que é que acha que está no imaginário das crianças? Por favor! O que é isso?